Não sei, mas tudo me lembra a você Talvez teu nome eu não queira esquecer Guardo os teus gestos, versos, tudo o que marcou E o silêncio que restou Enquanto eu puder odiar, enquanto eu puder afastar O dia de não te ver chegar, o dia de talvez até já Se por acaso não suportar, eu ainda tô aqui Se você quiser voltar Mergulho, te abraço e não quero soltar Me prendo por medo de não te alcançar Diz que ainda vou te encontrar nessa vida Por favor Diz que vai me esperar Meu amor Enquanto eu puder odiar, enquanto eu puder afastar O dia de não te ver chegar, o dia de talvez até já Se por acaso não suportar, eu ainda tô aqui Enquanto eu puder odiar, enquanto eu puder afastar O dia de não te ver chegar, o dia de talvez até já Se por acaso não suportar, eu ainda tô aqui Eu ainda tô aqui Mas se você quiser voltar Se por acaso não suportar, eu ainda tô aqui Eu ainda tô aqui Deixem-se Obrigado.